Fala pessoal, aqui é o Barbeiro Barbosa e hoje estamos com mais um vídeo fantástico, já fiz aqui esse degradê Você que quer aprender a fazer um degradê desse, eu vou deixar alguns links aqui na descrição Mas hoje eu quero mostrar um freestyle aqui, mais um risquinho diferenciado Estamos aí fazendo vários risquinhos no canal e eu quero fazer mais um risquinho aqui para diferenciar Então eu vou começar aqui, vou fazer meio que uma curva aqui, subindo Eu vou vir, vou descer, vou subir de início Estou fazendo com a máquina de corte, para poder te mostrar aí que você que é iniciante, que não tem uma máquina de acabamento Você também consegue fazer com a máquina de corte, claro que a dificuldade é maior Mas dá para fazer, então, começando aqui com essa curva Subir para cima aqui, subindo Se for subindo já é para cima E aí eu vou descer agora com uma linha reta E aí dessa linha que eu desci, eu vou fazer uma curva aqui Subir aqui de novo e vou terminar dessa forma Como a máquina de corte não é tão precisa como a de acabamento A gente encontra até uma certa dificuldade na hora de fazer o desenho Mas se você passando com a ponta, sentido contra o cabelo Você consegue fazer um bom resultado Olha que legal, agora vamos vir aqui embaixo E aí eu vou subir aqui assim Agora vamos vir com a navalha, essa aqui é só a nossa base Para poder dar uma ênfase a mais nesse início Então, para poder preparar bem com a navalha Preparar não, né? Fazer essa... Reacender esse desenho com a navalha, já que já preparamos com a máquina Passa bastante cheve aqui, para poder me auxiliar, né? Me deslize com a lâmina E aí, nós vamos vir com a ponta de trás da lâmina Reacendendo e dando um capricho a esse trabalho Viu que por ter feito com a máquina de corte não ficou tão em ênfase Mas agora é a hora de nós capricharmos Não ter medo de dar uma engrossada no risco Isso acaba diferenciando no freestyle E dar mais evidência Então, ó, bem suave agora Porque como não preparamos bem Tem que ter uma tranquilidade com a lâmina Para não engrossar muito esse risco Olha que show Então, com a máquina de corte Você vê que dá para poder fazer um trabalho diferenciado Mesmo você não tendo uma máquina de acabamento Vai nas suas mãos, né? Da sua confiança E você entender que a melhor máquina Não é uma máquina da UAU A melhor máquina não é uma máquina da ENDS A melhor máquina não é uma máquina de todas as marcas que tem no mercado A melhor máquina é eu e você É o ser humano Nós somos a melhor máquina Então, se você usar ali, né? O seu entendimento A sua inteligência Você vai conseguir fazer um excelente trabalho E vai se diferenciar Independente do material que você tem Porque você passou a entender que não é a máquina De corte Mas é a máquina homem que faz a diferença A máquina mulher A máquina ser humano, né? É que faz a diferença Uma pontinha de leve Com a ponta de trás Agora eu venho suavemente Fazendo essa curva Muitas pessoas têm dificuldade na curva É só inclinar um pouco na valete E usar a ponta Da lâmina Para poder executar um bom trabalho E essa parte final Então, nessa parte final aqui Com a ponta de trás Da lâmina Vem bem suave Sempre esticando Para você não deixar O couro cabelo denrugado ali E você correr o risco de Tirar muito com a lâmina Como eu falei Pode dar uma ênfase legal Não precisa ter medo De dar uma engrossada Freestyle Ele se diferencia Por ter aqueles riscos Bem em evidência E às vezes A galera tem medo E faz fininho E acaba não realçando tanto Então, aqui eu faço fininho Tem um ponto todo Que a gente faz um pouco mais fino Aqui eu já estou vindo Com a ponta da frente É bem suave E com a ponta de trás Também na curva Voltando aí Tem um ponto todo Que a gente faz um pouco mais fino Mas Essa parte mais grossa Sempre destaca Olha o destaque que dá É um destaque fantástico Então, vale muito a pena você Ousar Uma grande inspiração Acho que de muitos Em relação ao freestyle É o arad Um barbeiro americano E os traços dele São bem definidos E bem grosso também Em relação aos desenhos Então Pra você ver A definição O capricho Isso faz a grande diferença Então, está aí Mais um freestyle Simples Mas diferenciado Por que simples? Porque dá pra você pegar Não trouxe um freestyle Tão difícil Pra que você venha ver Que num simples risco Você pode diferenciar O seu degradê Realçar ele de uma forma melhor E se destacar No mundo da barbearia Postando isso Porque quando o seu cliente ver Seu cliente vai ver a arte Ele não vai mais te ver Como um barbeiro apenas Vai te ver como um artista Do corte Cara, esse cara é um artista No começo da minha profissão Eu me destaquei muito Por poder ousar Em fazer esses desenhos E muitas pessoas Pensavam assim Alguns clientes meus Alguns clientes novos Viam e falavam Mano, se tu manda Essa arte top Imagina que Meu cabelo é simples Ele vai me mandar muito também Esse cara é um artista Já com o cabelo Que é mais difícil Imagina com o meu Que é mais fácil Então você acaba Se destacando Tendo um alcance melhor Às vezes a galera Vai olhar assim E fala Mano, que top esse cabelo Aí chega na tua barbearia E vai falar Pô, eu vi aquele cabelo Que tu gostou no Instagram Muito top Aquele risquinho Isso aconteceu muito comigo Aí tu vai e fala pro cara Tu já fica felizão Porque o cara gostou do teu trabalho E aí tu acha Que tu também vai fazer Um risquinho nele Aí tu fala É mesmo, cara? Vamos fazer um? Aí o cara Não, não Meu corte é simples É na um Aí tu fica pensando Cara, como é que o cara Gostou de um trabalho Mas ele não Nele não fica Ele não quer Mas tu fidelizou o cara Por um trabalho Que não foi nem feito nele Então se diferencie Com seus trabalhos Levando sempre algo a mais Sempre um diferencial Aqui, ó Sem pigmentação Natural mesmo Tá? Mas você pode pigmentar Se você quiser Também Que realça aí E é isso aí Tamo junto Espero que você tenha gostado Desse trabalho Até mais Tchau 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 Tchau